Pode ser estranho, mas não deixei de pensar naquele beijo. Como consegui dormir a noite inteira a pensar. Eu também não dormi. Está uma confusão na minha cabeça. Eu não sei como é que isto pode acontecer comigo. Mas aconteceu. E eu não estou no meio de pensar que não aconteceu nada. Me ia esquecer, Daniela. Isto não tem sentido nenhum. Eu beijar-te, isso não existe. O que é que é, Ulisses? Uma de preconceito agora. Vais-me dizer que não sentiste nada. Senti. Mas o problema é mesmo esse. Isto não é normal. Eu sentir alguma coisa por uma rapariga. Ulisses, mas isto não tem nada de mal. Não sei, Daniela. Eu não sei se quero tentar.